As autoridades do Noroeste resolveram fiscalizar o uso de narguile. O principal objetivo do trabalho é evitar que adolescentes comecem a fumar. Os conselhos tutelares de Maringá recebem inúmeras denúncias de menores de 18 anos que estariam fumando narguile. A Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar e o Conselho Tutelar se uniram. A fiscalização vai ser feita em diferentes períodos, mas principalmente à noite. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê multas e até a cassação do alvará do estabelecimento onde houver o consumo de narguile por menores. Um produtor da Rede Massa pôs a lei à prova. Ele foi até as tabacarias com a missão de comprar uma essência para narguile. Nesta aqui, ninguém pediu documento. O cliente com as frutas, é a maiana, tem milancias, a maiana é uma fruta de laranja, é uma mora. Com este casal que trabalha com tabaco e essências há 21 anos foi diferente. Eles afirmam que pedem o documento sempre. A gente não vende, daí precisaria da senhora vir aqui, porque a gente realmente não vende, não vou entregar para ele nada relacionado a isso.